Meditação Bíblica, que Deus possa estar abençoando a tua vida nessa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa estar invadindo o teu coração E eu quero deixar aqui uma breve meditação na Santa Palavra do Senhor A Palavra do Senhor em Mateus capítulo 18 E versículo 10, Mateus 18 e 10 diz Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos Não desprezeis a qualquer destes pequeninos Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido Que vos parece, se um homem tiver cem ovelhas e uma delas extraviar Não deixará ele nos montes, às noventa e nove, indo procurar a que se extraviou? Versículo 13 Meu querido, eu vou trazer alguns assuntos aqui da Palavra do Senhor Para os dias de hoje Já vou trazer logo a aplicação para a minha vida Para as nossas vidas Nos dias de hoje Aqui a parábola da ovelha perdida E quando se fala de ovelha perdida nos dias de hoje Fala-se de um crente De um salvo em Cristo Jesus Que servia ao Senhor Que buscava ao Senhor Que estava na igreja E que se desviou dos caminhos do Senhor Que hoje está no mundo perdido Sem saber para onde ir Sem saber o que fazer Pecando a torte a direito E desobedecendo a vontade do Pai Quando acontece isso Que ele é um filho de Deus verdadeiro Porque aquele que é filho de Deus verdadeiro Porque aquele que entregou a sua vida para o Pai de fato e de verdade Por mais que ele vá para o mundo Por mais que ele se desvie da casa do Senhor Dos caminhos do Senhor E vá viver na prática do pecado Vá fazer tudo que der e vier na cabeça Mas uma hora ele volta Uma hora ele volta Ou pelo amor Ou pela dor Deus pode dar uma chance a ele De ele se redimir Voltar para os braços do Pai Ou Deus pode tirar de circulação E levar para os braços dele Mas eu estou falando dessa ovelha perdida Que Deus não abandona Que Deus não despreza É porque nós Evangélicos Filhos de Deus Não são todos Lógico Mas temos a tendência de julgar De fazer julgamentos antecipados Temos a tendência de Condenar os nossos próprios irmãos E dizer Pecou, falhou, está no pecado, está no mundo É porque não era de Deus É porque não é de Deus É porque nunca foi de Deus É porque não é crente Então fazemos vários tipos de julgamentos Mas meu querido A palavra de Deus próprio é quem julga E cabe a nós Corrermos atrás da ovelha perdida Cabe a nós Corrermos atrás daquela ovelha Que está padecendo Que está com Graves ferimentos Talvez A ponto de cair em um grande barranco Em um grande abismo E até mesmo morrer E quantas ovelhas se encontram assim Perdidas Cambaleando Com feridas Por todo o corpo Quase que pedindo socorro Quase que afogando Quase que afogando Quantas ovelhas se encontram assim No fundo do poço Precisando de uma mão amiga De um braço amigo Porque da ajuda de Deus Ele sempre está batendo Ele sempre está Ele sempre está correndo atrás Ele sempre está fazendo A vontade Sempre está fazendo o melhor Para os seus filhos E principalmente para a ovelha perdida Ele não abandona Mais uma vez Vou ler o versículo com vocês Vede Não desprezeis A qualquer um destes pequeninos Porque eu vos afirmo Que aos seus anjos No céu Vem incessantemente A face de meu Pai Celeste Porque o Filho do Homem Veio salvar o que estava perdido Jesus É o exemplo Que veio Para a ovelha perdida Jesus É o exemplo O que vos parece Se um homem tiver Sem ovelhas E aqui ele vai dando o exemplo Do homem que cuida Das ovelhas Se um homem tiver Sem ovelhas E uma delas se extraviar Não deixará ele Nos montes Às 99 Indo procurar A que se extraviou Ou seja O homem está cuidando De sem ovelhas Uma saiu Do caminho Uma Saiu ali Do rebanho Logicamente Ele vai correr atrás Daquela que saiu Do rebanho Se ela tiver caído Se ela tiver se machucado Se tiver ferida Ele vai tratar As suas feridas E vai trazer De volta novamente Para o rebanho Assim Faz o nosso Deus Assim Faz o nosso Deus Mandando Jesus Cristo Para morrer na cruz Pelos nossos pecados Para tratar As nossas feridas E se porventura A encontra Em verdade Eu vos digo Que maior prazer Sentirá por causa desta Do que pelas 99 Que não se extraviaram Assim pois Não é da vontade De vosso Pai Celeste Que pereça Um só Destes pequeninos Jesus é nosso maior Exemplo Que não abandona Nenhum dos seus filhos Ele não abandona A mim Não abandona A você Não abandona A nenhum de nós A nenhum de nós Ele abandona Jesus é o maior Exemplo Jamais Jesus abandona Aquele que Estava nos caminhos O Senhor Estava na igreja Servia a ele Se afastou E hoje Está no mundo Pelo contrário Jesus continua lá Batendo na porta Do coração dele Jesus continua lá Dando os livramentos A ele Chamando ele Para voltar Para os seus braços Ele que talvez Não queira voltar Aí já é uma decisão Dele Da pessoa Que se afasta E nós Como filhos de Deus Como pastores Cabe Não abandonar As suas ovelhas Correr atrás Tratar Tentar trazer de volta Colocar no rebanho Novamente Mas lógico Se a ovelha não quer Fazer o que? Né? Então Essa é a palavra de Deus Para você Que eu reflita Nessa noite Em primeiro lugar E que você reflita Certo? Que Deus te abençoe Em nome de Jesus